Programa Mulher com Laís Araújo. Oferecimento Unimare AD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br e Primor Lavanderia e Tinturaria. Completa para você não se preocupar com nada. Não vai ver por dentro que ela é. Mulher. 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 Se você quiser se casar, você tem que levar ela para a casa. Se você quiser se casar, você tem que levar ela para a casa. Se você quiser se casar, se casar, você tem que levar ela para a casa. Cocaine. Ela não mentira, ela não mentira, ela não mentira. Cocaine. That dirty cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. That dirty cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Ah, cocaine. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do nosso programa Mulher. Nosso encontro semanal, toda quarta-feira, aqui no seu canal 4. Também pela internet, Facebook, TV Canal 4 Marília. Você consegue nos acompanhar aí de qualquer lugar do mundo, viu? Consegue compartilhar o nosso programa com seus amigos que estão aí nos acompanhando, né? Que estão na região, que estão de qualquer lugar do mundo. Consegue assistir a nossa programação aqui pelo Facebook. A gente já começou o programa aqui com música, vocês viram. A gente está com representantes aqui das bandas Indústria 80 e Chapa Preta. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com eles também. Eles vão ficar o programa todo com a gente, fazendo música aqui. E vão falar também do evento Texanabir, que acontece na próxima sexta-feira. Então, fica ligadinho aí que você vai ficar por dentro de tudo o que vai rolar. Então, fica ligado. Quero falar também que você pode participar do nosso sorteio de brindes tradicional aqui no nosso programa, né? Sorteio de brindes. Em todo o programa a gente faz o sorteio. E para participar é muito simples. Você pode participar pelo Facebook, através das nossas redes sociais, né? Vê a nossa live aí, compartilha a live e comenta falando que você quer participar. Deixando o seu nome e o seu bairro, se você estiver nos acompanhando aqui de Marília. Ou então, o seu nome e cidade, se você estiver nos acompanhando aí de outro lugar fora de Marília. Tem brindes especiais aqui que a gente vai sortear hoje. Muito bacana. E o sorteio acontece no final do programa. Então, você tem que ficar ligadinho aí para acompanhar e ver se você vai ser um dos felizados aqui. Fica ligado, viu? Aproveita, compartilha o nosso programa, compartilha com seus amigos e participa aqui junto com a gente. Aproveita também para mandar recadinho, mandar sua sugestão. De repente, você tem alguma ideia legal aí que você gostaria de ver aqui no programa, participa com a gente. Manda aí que a gente acolhe tudo aqui. E hoje, gente, no nosso programa a gente vai falar de várias coisas legais. A gente vai falar do evento Texanabir, que eu já anunciei aqui para vocês. Vamos falar também sobre a exposição de orquídeas, que acontece no próximo final de semana aqui na cidade, que já é tradicional também. Evento mega tradicional. E muito mais. Hoje tem o nosso tradicional bate-papo também. Aquele quadro que a gente recebe a nossa psicóloga oficial aqui do programa, Ana Glaucia. Também vários outros convidados, né? E a gente vai falar sobre síndrome de burnout, principalmente em professores. Então fica ligadinho que nosso programa está demais. Está só começando. Tem muita coisa legal. E quero falar também que nosso programa é ao vivo, viu, gente? Então você pode participar, você pode ficar ligadinho aí. E a gente vai interagindo junto aqui. Mas vamos dar início nesse programa. Vamos dar início. Eu já estou recebendo aqui a minha primeira convidada, a Adriana. Já está sentada, né, Adriana? Tudo bem? Tudo bem. Fica à vontade. Viu? Um prazer te receber aqui. Prazer é nosso. E vamos falar aí da exposição de orquídeas, que acontece no próximo final de semana. Isso. Boa noite a todos. Nós estamos aqui pra divulgar a nossa exposição, que vai ser agora sexta, sábado e domingo, lá no Espaço Cultural, a partir das oito horas da manhã. E no sábado nós teremos um curso também gratuito às quinze horas da tarde. Esse evento aqui já se tornou super tradicional, né, Adriana? Entrou pro calendário aí do município e já é aguardado mesmo. Chega a primavera, o pessoal já começa a esperar aí pela exposição de orquídeas. Já. Antes da primavera, o pessoal já pergunta, vai ter exposição esse ano? Eu falei, vai. Já é tradicional, né? Porque todo mundo gosta que quem cultiva orquídea gosta de sempre ter coisas novas, coisas diferentes, né? Então, essa exposição, ela traz pra todos os colecionadores aquelas orquídeas exóticas, a cara de macaco, tem muitas quantas que eu coleciono com a passagem pra quem quer adquirir uma orquídea nova e ir lá no Espaço Cultural nesse final de semana. Você trouxe aqui, né, algumas pro nosso cenário, né, Adriana? Isso tá bonito. Algumas espécies aqui. Essas são as mais tradicionais, né? É assim, as cateleias são tradicionais. Aquela amarelinha que tá lá no cantinho, ela tem... Eu vou pegar ela pra gente mostrar. Isso. Acho que fica mais fácil. É. Ela tá assim, meio sem efeito, que a gente trouxe ela, porque ela abriu hoje. Ah, mas agora fica legal. Essa daí é uma espécie que chama Ayrton Senna. Ayrton Senna. É, porque que eu trouxe ela? Porque ela é diferenciada, porque o produtor, ele quis homenagear o Ayrton e ele colocou o nome dela nessa planta. Ai, que legal. E aí os produtores vão fazendo os cruzamentos, né, e criam aí as novas espécies. Isso. Vamos supor que você gostou dessa planta com essa cor de rosa que tá aqui, que tá linda, você quer que o produtor cruze e coloque o seu nome. A gente pode fazer isso também, né? Olha, que legal. Então, essa daí é uma bem diferente e esse aqui que tá atrás da gente, o de cacho, que é o dendróbio atircifloro, que também é uma espécie bem rara e que agora floresce na primavera. Então, é uma espécie bem bonita que chama bem a atenção. Quantos expositores vão participar dessa edição, da exposição? Olha, nós somos em três vendedores, né, de orquídeas, de adubos, de insumos e os expositores, para mostrar suas orquídeas, são só o pessoal da associação aqui de Marília mesmo. Os colecionadores que vão mostrar o que eles colecionam para o pessoal aqui de Marília, né? E a oportunidade, né, de ir lá, conhecer um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre essas plantas e realmente participar, tirar dúvidas. De repente, tem uma orquídea em casa, aí tem dúvida, né, não sabe como cuidar. Então, pode ir lá e bater um papo com vocês, participar do curso também, né? Isso, além do curso, né, que é no sábado às 15 horas, nós estamos lá todo o período para quem tiver as suas dúvidas ir tirando com a gente mesmo. A pessoa vai adquirir uma planta, ela já fala, ó, a minha planta não tá bonita, eu não tô molhando direito, o que que eu faço? Então, você já tira a sua dúvida já com a gente mesmo ali na hora que você tá comprando a sua orquídea. Mesmo que você não for comprar, você pode ir lá e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. E é legal porque a exposição já começa agora na sexta-feira, né? A partir de que horário, Adriana? Na sexta e sábado e domingo, a partir das 8 da manhã, nós já estaremos lá no Espaço Cultural. No sexto e sábado vai até as 8 da noite e no domingo até as 17. Então, horário estendido também, né? Não tem desculpa, o pessoal que trabalha, ah, eu trabalho até as 18, pode ir porque vocês estão lá até as 20. Então, sai do trabalho e passa por lá, né? Não tem desculpa, né? E aí também no sábado e domingo, nós temos o sorteio, né, das orquídeas. Quem tiver lá no Espaço Cultural, pode ganhar uma orquídea também. Ah, vai ter o sorteio também, olha que legal. E o curso, Adriana, quem quiser participar, como que faz? O curso é gratuito, né? Pra quem quiser participar, só chegar lá, vai começar às 15 horas no sábado. É só chegar lá uns 10 minutinhos antes, não precisa fazer a inscrição. Vai ser lá na arquibancada do Espaço Cultural, o pessoal que já sempre vai lá já conhece. E aí umas 3, 3 e 10 a gente já tá começando. Dura mais ou menos uma hora e meia, onde as pessoas vão aprender como cuidar, como molhar, que é a maior dúvida de todo mundo. Olha que bacana. Então, gente, fica o convite pra vocês que estão aí em casa, que estão acompanhando, quer um programa diferente pra esse final de semana, tá aí, ó, visitar a exposição de orquídeas lá no Espaço Cultural. A gente convida todos vocês pra passar esses 3 dias maravilhosos, perfumados e bonitos lá no Espaço Cultural a partir das 8 horas. Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho da sua paixão pelas orquídeas, né? Você é orquidófila há quanto tempo já? Então, eu, na verdade, na realidade nem sabia que existia orquídea, né? E aí foi quando eu casei com o Carlos, que ele já é orquidófila há mais de 35 anos. E aí eu comecei a me apaixonar e isso tá cada dia aumentando mais. Eu agora tenho a minha coleçãozinha também em particular, já deixo as minhas separadas. Além das dele, tem as suas agora na casa também. É, tem a bancada dele e a minha. Então, essa aqui é minha e aquela dele. Mas, assim, é um... A gente fala que é um vício, porque a partir do momento que você começa a cultivar uma, a ter, você vai querer mais. E essas outras que você vai ter são espécies diferentes. E aí é um infinito. Ai, que legal. Hoje você tem vocês, vamos contar aí as suas e a do Carlos. Tem quantas espécies em casa? Olha, assim, no geral, porque a gente tem a loja no Portal das Orquídeas, né? De Marília, na Santo Antônio também, quem quiser ir lá, a gente também tira dúvida. No geral, em casa, nós temos mais de 70 mil orquídeas. Mas na nossa coleção... Tem muita coisa. Mas na nossa coleção, umas 5 mil, mais ou menos, espécies. 5 mil espécies. E é isso mesmo, né? Foi o que você falou. A pessoa começa e aí ela se apaixona e não para mais, né? E, assim, cada dia eles vão fazendo um cruzamento, você vai tendo coisas novas e você quer ter todas, né? Então, é muito bacana e é gratificante você cuidar dela o ano inteiro e chegar no final do ano, na época dela, lá da flor. Ela te recompensar com uma flor. Então, muito gostoso, vale muito a pena. E todo mundo hoje está vendo isso. Porque todo mundo que procura a gente está vendo, assim, que é um cantinho verde na casa. Seja de orquídeas, seja de plantas ornamentais. Pode ter um respiro, né? Você chega no serviço, dá uma respirada. Então, está sendo um cultivo muito gostoso. E cuidar também, né? Acaba sendo uma terapia aí, né? Isso, é. Chegar em casa, cuidar da planta. Acaba sendo aquele momento de relax. É um filho, né? É um filho que você tem e que você tem que cuidar. Não tem jeito, mas é muito gostoso. O pessoal está adquirindo bastante. A gente está vendo pessoas novas começando e já estão, assim, apaixonados. E, Adriana, é legal destacar também que vai ter a venda lá, né? Durante a exposição. Então, uma pessoa, de repente, está procurando um presente para alguém especial. Vale a pena passar por lá. Vale. E conferir as opções que tem, que estarão disponíveis para a venda, né? Na exposição. Isso, nós estaremos em três vendedores, com mais de 5 mil plantas à venda. E, assim, a partir de R$10,00, de R$15,00, você já leva uma plantinha para a sua casa. Olha que legal. E tem bastante perfumada, viu, gente? Esse mês tem orquídeas lindas, perfumadas. Vai valer a pena conferir. Então, gente, ó, marca aí na agenda, dia 8, 9 e 10 de novembro, sexta, sábado e domingo. Vamos só repetir os horários, Adriana. É, sexta e sábado e domingo, a partir das 8 horas. Sábado, sexta e sábado, até as 8 da noite. No domingo, até as 17 horas. Até as 17, domingo, dia todo também. E o curso, 15 horas no sábado. Então, tá certo, Adriana. Obrigada, viu? Obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada, eu. Esperamos todos vocês lá nesse final de semana. É isso aí. Já marca na agenda e corre lá para o espaço cultural para conferir e ficar mais próximo aí das plantas, levar flores para decorar sua casa ou para presentear aquele alguém especial. Agora, eu quero aproveitar e falar da lavanderia Primor. Lavanderia Primor, sempre com a gente aqui, são 54 anos de tradição aqui na cidade e sempre cuidando das suas roupas com muito carinho. Então, são grandes diferenciais, né? A lavagem lá na lavanderia Primor é feita à mão, gente. Olha a delicadeza. Delicadeza, o cuidado com cada uma das suas peças. E eles são especialistas, viu? Lavagens em peças de couro, cortinas, tapetes, toalhas de mesa. Tudo que você precisar, só mandar lá para a lavanderia Primor. Vamos conferir o VT da lavanderia Primor. Sua casa ou serviço não para? Parece que nunca acaba. E você já tem ocupação demais? Ei, que tal uma ajuda? A Helena vai te contar um segredo. A Primor cuida das suas roupas, calçados, vestidos, tapetes e cortinas com preços que cabem no seu bolso. E é baratinho. Traga já suas roupas para a Primor e tenha mais tempo para aproveitar o seu dia. Você merece essa facilidade. Primor Lavanderia e Tinturaria. Rua Coronel Galdino, 155 Marília. Fone 34333225. Muito bem, ó, lavanderia Primor, sempre cuidando com muito carinho aí das suas peças. E o melhor de tudo, gente, uma novidade, eles têm agora o serviço Leve Traz. Você liga lá, eles vão buscar suas peças aí na sua casa e depois se devolve lavadinha, passadinha, uma tranquilidade a mais aí. Você não tem com o que se preocupar. Tudo de bom, né? E agora eu quero aproveitar, que eu estou falando dos parceiros aqui do programa Mulher, e quero falar da loja Vício, uma loja que me veste. Aproveitar para mostrar o meu look aqui do dia, que é uma super novidade. Chegou essa semana lá na loja e eu já quis trazer para mostrar para vocês aqui, ó. É um conjunto de saia. Gente, esses babados aqui, ó, da barra da saia, está muito em alta agora. Então é parecido muito em saias, vestidos. Então ela tem um caimento mais fluido, né? Super legal. Tem um cintinho aqui, ó, também para dar um diferencial aí para a peça. E acompanha o top cropped, que você pode usar assim, ó, amarradinho, como eu usei aqui. Ou também, se você achar que, ai, não gosto de usar assim, que eu acho que fica muito aberto, você tem a opção de tirar aqui, ó, e você usa ele mais compridinho. E aí eu mostro muito a barriga. Então você pode usar a peça dos dois jeitos. Super legal, né? E esse já trouxe aqui para mostrar para vocês esse conjunto verde, esse mente, na verdade, né? Que é uma tendência aí, vem muito forte essa cor. Vale a pena apostar. Aparece aí em várias peças, vários looks. Então vale a pena apostar. Mas tem também outras cores disponíveis lá na loja, viu? Então vale a pena passar por lá, conferir. A coleção Primavera Verão está linda. Uma peça mais bonita que a outra. E os precinhos, que são sempre especiais. Esse conjunto mesmo, ó, você vai levar as duas peças por apenas R$ 139,90. Precinho muito especial. E vale a pena, porque as novidades chegam quase todos os dias lá na loja. Então, corra lá, confira. Aproveite também as blusinhas. Blusinha é uma variedade grande, com preço fixo de R$ 19,90. Tem desde do P, né, até a moda maior. Uma grande variedade em peças. Vale a pena passar por lá, receber o atendimento especial das meninas lá da loja. A Maria, a Mária, a Mariana, a Bel, a Tainá, o Tiago. Toda a equipe lá da loja, sempre pronto para te receber. Lembrando que a loja Vício fica ali na rua São Luís, número 483. Ali no comecinho da São Luís, loja climatizada, com espaço Kids. Para você que tem criança também, de repente quer fazer as compras tranquila, mas a criança acaba ficando ansiosa ali na loja. Lá na Vício não tem esse problema, viu? Porque enquanto você faz as suas compras, a criança fica brincando lá, se diverte e nem vê a hora passar. Então, um dos grandes diferenciais lá da loja também. Quero mais uma vez agradecer aqui a Bel e toda a equipe da loja Vício. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho, porque a gente vai falar sobre ozonioterapia. Você já ouviu falar? Tenho certeza que em algum momento você já escutou falar. Mas a doutora Camila, que é fisioterapeuta dermatofuncional, vai vir para cá, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tratamento, que está sendo bastante difundido agora. Então, fique ligadinho, não saia daí e aproveita para mandar. Se tiver alguma dúvida aí sobre ozonioterapia, pode mandar para a gente, que a gente tenta responder aqui. Vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho. Estou esperando vocês. Até já! O que eu diria para quem...